Depois que a noite de Black Friday dá incrivelmente errado, várias pessoas vão prová-lo numa loja de departamentos. Um ano depois, o prefeito da cidade tem uma ideia sensacional, reabrir a loja para mais uma noite de gastança e passar as compras no crediário. O problema é que isso acaba enfurecendo uma figura sinistra que usa um chapéu e veste uma máscara medonha, cujo único objetivo é perseguir todas as pessoas envolvidas na tragédia do ano anterior e finalizá-las da forma mais brutal que você possa imaginar. Essa é a história de feriado sangrento, ou como foi chamado nos States, Thanksgiving. Aliás, o filme foi dirigido por Eli Roth, o mesmo cara que dirigiu os dois primeiros filmes de Wahlberg, que a propósito eu já resumi e derrotei no canal recentemente. Eu tô deixando os links na descrição do vídeo porque o conteúdo lá tá sensacional. Eu finalmente tive a oportunidade de assistir esse filme nesta semana e vou fazer a minha crítica, dizendo se esse realmente é o melhor slasher de 2023, como muitas pessoas vêm dizendo aí na net. Primeiro, já se inscreve no canal porque no dia 19 da próxima semana eu vou trazer o Como Derrotar desse filme, recapitulando a história e mostrando tudo que esses nada inteligentes personagens tinham que ter feito pra se livrar do mascarado. Também já dá uma machadada no like pra impulsionar esse vídeo aqui na plataforma. Pra quem não sabe, a ideia de fazer esse filme surgiu lá em 2007, quando Grindhouse estreava nos cinemas. Com Eli Roth é muito brother dos diretores Robert Rodrigues e Quentin Tarantino, os caras acabaram pedindo pra ele dirigir um trailer falso pro filme deles, mais ou menos como se fosse uma peça de marketing pra gerar empolgação no público. Eli então planejou a história e desenvolveu esse material, onde podemos ver uma figura mascarada passando facão em todo mundo. Até aí tudo bem. Quando Grindhouse finalmente foi lançado, o que mais chamou a atenção do público não foi o longa do Robert Rodrigues, e sim esse trailer fake. A partir daí, todo mundo começou a encher o saco do Eli pra que ele fizesse um filme utilizando a mesma premissa. E desde então, ele ficou batendo a cabeça pra criar uma trama que fosse tão boa quanto o material original, que finalmente esse momento chegou. Agora vocês devem estar se perguntando, Feriado Sangrento é bom? Sim, e eu fiquei bastante surpreso com o resultado. No quesito direção, Eli Roth mostrou que evoluiu bastante em comparação com o Albergue, que tinha aquela estética meio mequetrefe e sem muita inspiração. Já em Feriado Sangrento, a história é completamente diferente, porque o jeito que ele filma permite que a gente tenha alguns planos bem inventivos, e as cenas em que o mascarada aparece e persegue as suas vítimas são fáceis de compreender, e também de observar cada movimento da luta. Ou seja, não tem aquela porcaria de câmera tremida que não dá pra entender nada do que tá acontecendo. Isso me leva a comentar outro aspecto do filme, que é a brutalidade das finalizações dos personagens. Já que Feriado Sangrento não economiza nada no gore e no subgênero de slasher, eu acho que fazia bastante tempo que eu não vi uma parada tão violenta quanto essa aqui. Outra coisa legal disso é que o Stalker não se limita em utilizar apenas o machado afiado, já que ele aproveita os objetos dos cenários pra acabar com as suas vítimas, quase que de forma improvisada. O que acaba fazendo a gente pensar que ele não é uma figura sobrenatural como Michael Myers ou Jason Voorhees. O que eu quero dizer é que o mascarado da vez pode ser enganado, agredido e até mesmo morto. O roteiro, por sua vez, é bem basiquinho, colocando alguns mistérios na trama e dando indícios da verdadeira identidade do mascarado, que pode ser qualquer um do núcleo de jovens perseguidos. Mesmo que a maioria deles não tenha realmente uma história marcante e que faça a gente se ligar com eles. O que infelizmente acaba acontecendo com a protagonista Jessica, que falha miseravelmente em mostrar o medo e pavor da situação e de principalmente ser o número 1 na lista de presuntos do Stalker. Isso acaba deixando a história meio largada, que só consegue mesmo brilhar na hora das finalizações, que realmente são de cair o queixo. Com destaque pra duas cenas, sendo elas a da cama elástica e a que a mulher vai parar no forno momentos antes do clímax do filme. O longa também perde um tempo do cão pra desenvolver relacionamentos entre a galera juvenil, que inclusive ainda acha espaço pra um triângulo amoroso chato, e que eu me importei tanto quanto lavar a louça no final de semana depois do trabalho, ou seja, caguei pra isso. Se esse filme tivesse se espelhado na camaradagem entre os personagens juvenis de Pânico, que realmente tinham relações orgânicas, eu tenho certeza que Feriado Sangrento seria facilmente um dos melhores slashers da última década. Como isso não aconteceu, eu fui obrigado a tirar alguns pontinhos da minha nota final. O pretexto pro filme acontecer serve como uma crítica ao consumismo desenfreado que vem acontecendo nos States há vários anos, onde as pessoas preferem colocar os bens materiais na frente da vida de outras pessoas. E eu creio que essa ideia central veio do próprio Eli Roth, já que nos filmes de Wahlberg ele já tinha a intenção de fazer uma crítica parecida. Só que diferentemente de Feriado Sangrento, o foco dele naquela época era no turismo da fuleiragem, se é que vocês me entendem. O problema desse contexto é que assim como em Wahlberg, Feriado Sangrento exagera demais, o que praticamente me obrigou a ligar o meu botão de supressão de descrença, e encarar o longa mais ou menos como uma sátira, o que realmente eu não gosto de fazer quando se trata de um filme de slasher. Pra mim, ou a parada é realmente debochada, como por exemplo em O Casamento Sangrento e A Babá, ou tem que se levar a sério, como os casos de pânico e o massacre da Serra Elétrica. Querer atirar pra tudo quanto é lado nessas situações é sempre uma má ideia. Como a situação que dá o argumento pra história se desenrolar é bizarra, isso acaba refletindo nas próprias ações dos personagens, que parecem estar num processo de alfabetização, porque hoje a gente burra. Claro, tem dois ou três personagens que agem como pessoas normais, mas a maioria é tapada mesmo, afinal, o que seria de um filme de terror sem gente assim, não é verdade? Como eu citei pânico anteriormente, eu não pude deixar de perceber algumas similaridades com outras franquias do gênero, como é o caso de Eu Ser O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, que a proposta também já cobria aqui no canal. Em Feriado Sangrento tem uma cena de desfile na cidade, em que os personagens ficam de olho na presença do mascarado, e mano, a sequência é exatamente igual ao que acontece no clássico filme de 1997, e que não deixa de ser uma referência bem legal. Outras sagas icônicas do terror também mandam lembranças em Feriado Sangrento, como Halloween e o Massacre da Serra Elétrica, sendo que essa última também influenciou demais a cena final, onde os personagens se reúnem pra sede ação de graças e são zoados pelo vilão do modo mais bizarro que vocês podem imaginar. Pô, Ed, a revelação da motivação do mascarado, faz sentido? Então, dentro do que a trama apresentou anteriormente, eu diria que sim, porque a explicação é coerente e fecha o roteiro de forma satisfatória. No entanto, a única coisa que me incomodou um pouco foi que a galera é finalizada de uma forma tão brutal, que eu sinceramente esperava que o vilão tivesse uma profissão ou um passado que justificasse o modo operandi dele, ou seja, o porquê dele ser tão apelão assim. Por exemplo, quando o Letterface persegue os jovens bobões com uma motosserra e os finaliza de forma brutal, você entende o porquê dele agir dessa forma, já que o emprego dele era em um abatedouro da região, fazendo total sentido ele não ser um cara nada delicado. Já em Feriado Sangrento, o que acontece é completamente o oposto. E eu te explico. A identidade civil do vilão não age da mesma forma violenta que o mesmo quando ele coloca a fantasia, ficando difícil você acreditar que se trata da mesma pessoa. Resumindo, a minha opinião final sobre Feriado Sangrento é que o longa é super divertido, contando com boas finalizações, um visual maneiro do vilão, uma boa motivação dele, mesmo que os personagens sejam qualquer coisa. Dito tudo isso, eu realmente creio que Feriado Sangrento vai aparecer no meu top 10, talvez no meu top 5 de melhores terrores do ano. Mas isso é papo para o vídeo de retrospectiva que eu pretendo lançar semana que vem. Portanto, a minha nota final para esse filme é um 7. A propósito, já foi confirmada uma sequência desse longa, então se vocês quiserem ver a minha crítica desse segundo filme, já deixa a seguinte frase no campo de comentários. E eu quero. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e considere ser membro do canal, assinando o clube, onde eu coloco conteúdo antecipado, disponibilizo umas figuras exclusivas para vocês e tenha uma interação bem maior com o pessoal por lá. Por fim, tramontina esse botão do like. Eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!